E aí meus companheiros criativos, estamos aqui de volta com mais um Jeff Werson desenhando, e dessa vez nós voltamos aqui com o Game Design, a gente vai continuar a fazer uma GDD, a gente vai expandir a nossa de uma página agora, sempre lembrando que a gente está concluindo esse projeto em conjunto com o projeto de sexta-feira de GDevelop, a gente está criando essa GDD para o jogo de plataforma, e hoje a gente vai falar um pouco de jogabilidade, a gente vai criar a jogabilidade, a gente vai escrever sobre a nossa jogabilidade um pouco, a do player, só a do player, e esquematizar talvez alguma coisa que nos guie melhor para quando a gente chegar lá na GDev saber desenvolver, então vai ser uma mistura de Game Design com Documento Técnico, uma mistura assim no vídeo, mas eu vou separar os arquivos para facilitar a nossa vida. De novo a gente está escutando aqui uma música da OC Remix, que é a Final Fantasy VI Balance and Ruin, que pode ser baixado de graça. Vamos então para a nossa cena aqui. Balance and Ruin, esse daqui é o site, você pode baixar aqui toda a discografia, são seis álbum, é um álbum de seis discos, entre aspas. Então vamos voltar aqui para GDD do verdinho. A gente fez aqui a nossa GDD de uma página, simples e básica, então a gente vai expandir um pouco da jogabilidade. É o que a gente vai fazer. Vamos lá, eu vou criar um documento novo aqui, eu mudei um pouco o nome desse daqui, documentação. Vamos lá. Esse documento que eu vou criar aqui é para me organizar dentro da minha própria pasta. Eu percebi que esse e-mail é o mesmo e-mail que aparece para vocês no YouTube, então dane-se. Eu vou botar 0, 0, 0 para ficar no topo sempre, verdinho, eu vou botar índice verdinho. Vou organizar as coisas mais ou menos como uma wiki. E eu vou criar um documento novo aqui também, chamado jogabilidade. jogabilidade, jogabilidade, player. E aí do índice, eu vou criar um link para lá. Use GDD verdinho, nosso primeiro tópico, vamos lá, inserir link, inserir link, jogabilidade, player, aqui, aqui, esse link vai ser para o arquivo, droga, inserir link, 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 texto, jogabilidade, player, jurabilidade, player. Jura habilidade, player. Jura habilidade, player. Jura habilidade, player. Isso daqui vai ser útil depois para você abrir assim. Você clica, como é que clica aqui, alt e, alt e, alt e clique. Eu acho que é porque já está aberto. Jogabilidade verdinho, dá alt e enter e você entra no seu arquivo do Google Docs. Isso vai nos ajudar a organizar melhor. Então, vou botar um título aqui, jogabilidade. Eu vou transformar isso em um título 2. Título. Vou deixar esse como título 2 e esse como título 3. 1.1. Pronto, temos aqui um começo de índice, a jogabilidade do player. Vamos começar a descrever isso daqui. Jogabilidade, player. Jogabilidade player. Eu não sei se está muito alto o áudio da música, deixa eu baixar um pouco. Jogabilidade player. Jogabilidade player. Tudo bem. Esse daqui é o nosso título. Vou deixar 2 porque eu não gosto dos títulos gigantes. Eu vou começar com um textinho só para situar quem abrir esse arquivo. Controlo o personagem, verdinho, por diversas fases. Através de mecânicas de plataforma 2D. Então, agora eu vou me organizar aqui inserindo uma tabela. Uma tabela de 2 por 3, se precisar de mais a gente indica. Movimentos verdinho. Essa tabela eu gosto de botar em tabelas porque isso facilita a minha vida depois. Vamos lá. Verdinho ele vai poder andar. Explicações. Explicações não, mas deixa eu ler. Andar. Direita e esquerda. Início e final. Instantâneo. Início e final. Início e final. De movimento. Instantâneo. Não tem acento ali. Pular. Agora o Google está me deixando louco aqui. Onde está o acento? É, no segundo A. Pular. Aqui eu vou dar um leve chute. Porque depois a gente vai através da iteração saber melhor o que está acontecendo. Eu vou falar que ele vai pular pelo menos. Ele vai pular duas vezes a sua altura. Embora eu acho que na verdade três é melhor. Três vezes a sua altura. Inserir linha abaixo. Diga. Abaixo. Inserir linha abaixo. Tiro. Não letal. Intervalado. Intervalado. Intervalos. Dois segundos. Parece um bom intervalo. O tiro não vai ser letal. É só para resolver puzzles. Muito bem. Vamos então descrever essas coisas aqui. A gente tem três tipos de movimento para o verdinho. E a gente já implementou pelo menos dois deles. Na próxima então a gente vai implementar o tiro. Então vamos lá. Andar. É uma mecânica simples. Uma mecânica de plataforma. Player anda para a direita ou para a esquerda. Player anda para a direita ou para a esquerda. Com as setas direcionais. Com as setas direcionais. Com as setas direcionais. Sua aceleração é instantânea. Instantânea. E sua parada também é instantânea. Sua parada também é instantânea. Sua parada também é instantânea. A velocidade a gente vai testar. A velocidade será testada. Por interação. Então eu vou marcar isso daqui. Com uma nota. Testar velocidade. Esse tipo de coisa física. É mais difícil de modelar no tipo de jogo que a gente está fazendo. Então caminhar. Pular. A altura do caminhar da caminhada. Tempo de tiro. Pulo. A gente vai acabar tendo que testar. Então eu vou deixar em aberto. Porque não importa o número que eu botar aqui. Eu vou estar errado. Inclusive eu quero movimentar essa bodega. Bodega. Vamos tirar daqui. Vamos botar no fim da página. Andar. Vamos organizar isso aqui melhor. Título 3. Andar. Vamos lá. Vamos lá. Pular. O player. Usa de um botão específico. Para pular. Seu pulo. Servirá. Para. Alcançar. Plataformas. E atravessar. Distâncias. E atravessar buracos. O pulo também. Eu vou até pular uma linha para ficar mais claro. Também é. Também é. Uma mecânica. Agressiva. Do jogador. Serve. Para. Matar. Inimigos. Matar. Alguns. Tipos. De. Inimigos. Alguns. Tipos. Inimigos. O. O pulo então vai. Vai ser nossa. Uma das nossas unidades básicas. A gente vai usar um pulo. Alamário. Sonic. Onde. A gente. E. Braid. Que foi uma das nossas referências. E outros jogos que tem inimigos. E pulos que matam os inimigos. Então a gente não vai precisar de nenhuma ação especial. Para matar ou imobilizar um inimigo. A gente só precisa pular em cima dele. O lan serve para matar alguns tipos de inimigo. O pulo. Serve. Serve. Para matar alguns tipos de inimigo. Eu vou resumir isso aqui. Eu vou melhorar esse texto aqui. Para ficar mais claro. Mais rápido de entender. Pular. Na cabeça. De certos. Inimigos. Serve. Para. Matar. Eles. Eu não vou usar próclis e mesóclis. Essas coisas. Num texto mais direto. Pular na cabeça dos inimigos. Serve para matar eles. Pular. Em áreas. Específicas. De chefões. Chefes de área. Serve. Para. Retirar. Energia. Deles. O nosso pulo. Ele então. É uma mecânica muito específica. Muito especial. Ele já tem bastante. Bastante. Função. Pular. Em alguns botões. Em certos botões. Em botões. Específicos. Pela fase. Pelas fases. Ativarão. 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 Como é que eu posso chamar isso? Ativarão engrenagens. Ativarão portas. Ativarão mecanismos. Ativarão. Olha eu escrevendo errado de novo. Mecanismos de fase. Para o player. Player. Substituir por jogador. Substituir tudo. De fase. Para o jogador. Pular em botões específicos. Para a fase. Pelas fases. Ativarão. Mecanismos de fase. Para o jogador. Alcançar. Locais. Diferentes. Locais inalcançáveis. Para alcançar locais. Chega. Então o nosso pulo serve. Através do seu botão de pular. Serve para alcançar plataformas. E atravessar buracos. Pular na cabeça de certos inimigos. Serve para matar eles. Pular em áreas específicas de chefes de área. Serve para retirar energia deles. Pular em botões específicos pelas fases. Ativarão mecanismos de fase. Para o jogador alcançar locais. Se tivermos mais alguma coisa no futuro. A gente vem aqui e adiciona. Atirar. 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 Para que serve o nosso tiro? O nosso tiro. O nosso tiro. O nosso tiro. Primeiro de tudo. O nosso tiro não é letal. O nosso tiro. Não é letal. O nosso tiro. O nosso tiro. botões e alavancas, pelas fases, ou ações especiais de inimigos. Então aqui, além de desenvolver o player, eu já vou dar um pacing, já vou mostrar um pouco do pacing, vou ajustar o pacing do jogo através dessa mecânica de atirar. O que é o pacing? O pacing nos jogos é complexo, a gente pode estudar isso e ir muito aprofundadamente e ainda assim demorar muito para entender. Então, o que é o pacing aqui para a gente? Para a gente o pacing vai ser a velocidade e intensidade com que as coisas acontecem, dentro da narrativa do jogo. O que vai acontecer com, por exemplo, em que momento o Alien, no filme Alien aparece e como é a construção de todo esse momento para que aconteça? Eu vou fazer um esquema, é sempre mais rápido de entender com o esquema. Então, o que a gente vai fazer com o spacing? Ele é basicamente isso daqui, a gente tem um gráfico de tempo e esse tempo vai editar o nosso avanço, tempo, tempo t. Esse tempo vai editar o nosso avanço. Isso daqui pode ser, esse eixo y podem ser várias coisas. No caso aqui, eu vou botar upgrades. A gente não quer que os upgrades apareçam todos de uma vez. A gente quer que exista um pacing, a gente quer que exista uma sucessão lógica que dê ao jogador sempre algo novo para fazer, mas que também não encha ele de coisas novas e deixe ele sem usar algumas coisas. Então, no começo do jogo, a gente vai dividir isso daqui nos sete mundos, né? Vamos lá. Eu vou dividir por mundo aqui os upgrades porque é o suficiente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente não vai ter realmente muitos upgrades do personagem. A gente tem o tiro e talvez a gente possa adicionar mais à frente um pulo duplo, talvez. Isso pode adicionar mecânicas novas e isso pode emergir toda uma situação nova. Inclusive, a gente pode fazer com que essas fases sejam retornáveis para o jogador, por exemplo, buscar algo que antes ele não alcançava. Então, vamos lá. Na primeira fase, a gente está com o jogador puro. Aí, a gente está no primeiro mundo, a gente está com o jogador... vou botar aqui mundo para não esquecer. No primeiro mundo, a gente tem o jogador puro. O que é o jogador puro? Ele anda e ele pula. E a gente vai ensinar ele a utilizar isso muito bem para diversos puzzles aqui. No segundo mundo, a gente pode dar na mão dele o tiro. Projétil. E aqui a gente tem uma diferença, uma coisa nova. Aqui a gente tem um upgrade a mais, a gente tem um nível de complexidade a mais. Na real, não seria uma curva suave assim. Ela é mais uma curva assim, porque o upgrade surgiu. Eu vou botar aqui azul. Uma legenda. Azul vai ser o upgrade. Porque depois a gente vai fazer outra coisa. A partir daqui, a gente tem várias opções. A gente pode, em vez de ficar dando upgrade o tempo todo, a gente pode manter um upgrade e modificar o cenário. Adicionar um novo tipo de plataforma. E aí, aqui, a gente dá um outro tipo de upgrade. Vamos seguir essa lógica para esse jogo, então. Então, a gente bota aqui pulo duplo. Viu porque é bom escrever? Isso aqui vai nos ajudar bastante. Pulo duplo. Eu vou disponibilizar os arquivos, o acesso a essa pasta, para visualização e download depois. Então, aqui a gente tem personagem puro, personagem ganha o projétil. Ele se mantém com o mesmo projétil durante duas fases, dois mundos. Só que a gente vai adicionar mecânicas a esse projétil num segundo momento. Pulo duplo, a mesma coisa. Ele mantém durante dois mundos. E a gente adiciona uma mecânica nova. E aí, a gente pode adicionar um outro upgrade aqui no final. Que, sinceramente, eu não consigo imaginar agora o que poderia ser. Não vê nada. Projétil, pulo duplo. Puts. Difícil, né? Difícil pensar em alguma coisa agora. A gente pode pensar nisso. Não nesse momento, mas depois. Acho que nesse momento a gente tem que focar no comecinho aqui. Mas, de qualquer forma, se vira alguma ideia, eu vou botar aqui. E podem comentar aí. Qualquer coisinha eu adiciono a essa ideia. A gente tem um personagem puro. Com projétil, com pulo duplo. E uma mecânica ainda que a gente não sabe. Que a gente vai pensar nela. O jogo é uma interação sempre. Em alguns minutos a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Falando em minutos, quanto tempo já de vídeo? 25 minutos, bastante tempo. E por que eu fiz esse gráfico diferenciado aqui? Agora a gente pode botar outra cor aqui. E a gente pode botar esse verde. e prever algum tipo de curva de dificuldade. Nesse momento, essa curva não vai passar disso. Uma previsão. A gente não sabe se isso vai acontecer mesmo. Mas a gente vai tentar encaixar as nossas coisas nela. Então o que a gente quer? Que a dificuldade só com o pulo comece baixa e vá subindo. Aqui ela vai estabilizar no finalzinho do mundo. Talvez um pico por causa do chefe. E aí com o novo projétil, a gente tem um aumento da dificuldade de novo. Estabilização. Pico. Pulo duplo. Aumento. Estabilização. Pico. Nova mecânica. Aumento. Estabilização. Aumento. Estabilização. Então a gente tem aqui uma planificação do que a gente quer fazer com a nossa dificuldade. A dificuldade seja no campo de ensino. Na verdade é no campo de uso. É a dificuldade do uso desses upgrades. Dificuldade do uso. É o domínio do upgrade. A gente quer que o nosso player comece sem saber muita coisa. Ele tem uma curva de dificuldade para aprender. Aprendeu. Domina. Ele domina. A gente pode botar mais ou menos aqui, pelo meio da fase, a gente bota ele dominando. Ah, olha só. Eu esqueci uma coisa. Vamos tirar essa curva daqui. Eu não prestei atenção. E a gente está... Primeiro que está errado é que estou usando a mesma camada. Vamos lá. Outra camada. A gente tem duas por fase. Então o que a gente tem aqui é uma dificuldade baixa. Progressivamente aumentando. Pico com a nova... Com o chefão. Aumento. Estabilização. Porque isso é um mundo. Pico com o chefão. Nova funcionalidade. Pico. Nova funcionalidade. Pico. Nova funcionalidade. Chefão. Pico. Nova funcionalidade. Pico. Fase final. Mundo final. Pico. E uma descendente. Então a dificuldade no uso desses upgrades vai ser crescente. A dificuldade do como usar eles vai ser crescente. Mas a gente quer que o jogador também tenha a skill crescente. Ele vai crescer junto com o jogo. Fazendo isso daqui. A gente quer alcançar esse meio. Dificuldade. Habilidade. O que a gente quer é essa zona central aqui. A gente quer equilibrar o jogo ao ponto de que o jogador consiga equilibrar essas coisas. A habilidade dele com a dificuldade nova. Então eu vou exportar isso daqui. Hum. Exportar pra área de trabalho. Pra eu achar fácil. Png. Curva de upgrades. E aí a gente. E aí a gente. Vai. Jogabilidade. Pular. Então a gente tem aqui o tiro. Nos despertou várias coisas. E aí a gente vai. Puxar aqui. Adicionei aqui. É isso que a gente quer. Então eu vou puxar isso daqui. E deixar isso daqui como uma sessão a mais. Esse daqui é o 3. Eu vou botar ele como título 2. E aí eu vou ter que mudar essa jogabilidade pra título 1 mesmo. Deixa eu ver o tempo. Meia hora de vídeo. Acho que tá bom. Então a gente tem mais alguns upgrades depois pra ajustar. A gente tem aqui. A gente sabe que o tiro não é letal. Serve pra completar puzzles. Ativar botões e alavancas pelas fases ou ações especiais dos inimigos. O jogador só tem acesso ao tiro no segundo mundo. Pronto. A gente tá criando uma progressão pro jogador. E por que que eu botei agora? Você quer saber por que que eu botei todos esses títulos todos separadinho? Vamos ver se eu consigo aqui. Nota, caracteres, números, contagem da peça. Sumário. Com links azuis. Olha só. Agora a gente tem o sumário. Bonitinho. Que a gente pode atualizar quando adicionar coisas novas. É só dar Alt e Enter que a gente pula direto. Pro que a gente quer olhar. Fica nice and clean. Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos que também estão aprendendo a fazer jogo. Vamos aprender junto. Eu não sou dono da verdade. Eu não sei tudo. Eu tô passando aqui uma pra fazer isso aqui gravando né. Tô acostumado a fazer minhas GDD sozinho. Se inscreva no canal se não tá inscrito ainda. Pra acompanhar a série direitinho. Aperta no sininho ali que você vai sempre receber a notificação. Até a próxima e eu vou tentar fazer vídeos mais curtos. Tchau. Tchau.